E eu fui conversar com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o que ele acha desse projeto. Eu tô falando daquele projeto que autoriza as apostas esportivas no Brasil. O que me disse Valdemar? Que o PL, de Jair Bolsonaro, é contra a aprovação dessa proposta dos Jogos de Azar. O presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Pacheco, deve decidir amanhã, em reunião com líderes partidários, quando vai pautar a proposta. Pacheco, aliás, já avisou que a iniciativa não passará por comissão especial, ou seja, que vai diretamente para o plenário. Não decidiu se será antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho, ou depois, em agosto. Em uma entrevista recente, o presidente Lula disse que a tendência é sancionar a medida, caso ela seja aprovada pelo Congresso Nacional. A gente lembra que na Comissão de Constituição e Justiça, senadores do PL votaram contra a proposta, mas o texto recebeu apoio de outros nomes da oposição, como Sérgio Moro, Círio Nogueira e Tereza Cristina, que todos foram ministros da gestão de Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto monitora votos e acredita hoje ter maioria suficiente para aprovar a iniciativa, mas não com uma margem cumprida, não, uma margem bem apertada. Explicando a proposta para vocês, ela autoriza o funcionamento de bingos, cassinos e até o jogo do bicho no Brasil. E o relator do projeto de lei, que é o senador Irajá, ele estima que, ao longo do tempo, a liberação dos jogos de azar pode gerar uma arrecadação de aproximadamente R$ 22 bilhões. A equipe econômica do governo federal considera a proposta positiva para os cofres públicos, mas pondera que, no primeiro momento, a arrecadação não deve ser tão alta, porque cassino e bingo não nascem do nada. É preciso que haja iniciativa privada trabalhando sobre isso. Então, esses recursos viriam apenas depois. A grande expectativa, portanto, é de uma aprovação para que, ao longo de médio e longo prazo, você tenha a construção dessas operações funcionais. Já o setor de inteligência do governo federal é mais receoso, porque há um temor de que essa iniciativa seja usada por organizações criminosas para o crime de lavagem de dinheiro.